A qualidade de administrador, agradeço, bem-vindo. Estão aqui, estão aqui dois minutos, que pensam ter uma tuberculose base e agora estão infectados com a mulher. E agradeço a vocês todos pela visita, por todos os materiais que vocês trouxeram para a subiança. Muito obrigada. Para chamar uma ambulância para aqui, custa-nos muito. Agora, com a vossa vinda, agradecemos. E nós consideramos padrinhos deste povo. Muito contente na maneira que nós recebemos já duas bicicletas. Muito obrigada. Quando não esperamos uma coisa assim, de repente chega, decimos só, Deus, obrigado. Como é que chegaram? Obrigado. Obrigado por esta reflexão. Como é que foi a viagem? Esta última parte foi, não foi pela última parte, mas tudo aconteceu agora na última parte. A malta está cheia de fome para tomar um banho. Para tomar um banho. Ah, bom, ainda bem que não é comida. Ninguém quer saber isso de nada. A malta que quer é tomar banho. Mais água, a gente vai dar uma espacia. Vamos lá. Eu agradeço a vossa vinda A carência na Guiné-Bissau, na educação, é muita. Principalmente temos um tabancaí, tem 7 quilômetros, sem tchambote. O que é para todos os clientes? Não entenderam? Sim. Muito obrigado. Vou pedir um favor, se é possível. Posso refrescar-me na vossa fonte? Sim, sim. Posso refrescar-me na vossa fonte? Sim. Posso? Eu estou com a imitada. Eu estou com a imitada, eu estou com a imitada. Eu estou com a imitada. Como nós dizemos, é sempre bom receber banhos. Aqui. O mundo é tão grande e vir em português logo aqui é muito bom, uma sensação muito boa. Nós aqui, essencialmente, trabalhamos no Centro de Recuperação Nutricional. É que acompanhamos crianças dos 0 aos 5 anos que têm sido desnutridas. Em que avaliamos se elas estão desnutridas ou não. Depois há uma desmoção de BAPA, de géneros alimentares. Não falam obrigada, não falam obrigada, não falam obrigada, não falam obrigada, abo e adeus. E aí, não falam obrigada, não falam obrigada, não falam obrigada. muito contente na maneira que nós recebemos já duas bicicletas, muito obrigado. Também, o mestre fala, não precisa de brinquedos para meninos que tenham atraso mental. Eles precisam de brinquedos para poder desenvolver-se em mente. Lí na Guiné-Bissau, que tem o boneco, que lhe ajuda. E precisa de outros brinquedos de didáctico. Também para a escola, não precisa de livros simples, de dois, três anos, com palavras poucas, mas com figuras bonitas, que a mamãe pode contar esse vídeo que cá está na escola. Estão aqui dois minutos, que eu penso em uma tuberculose de base, e agora estão infectados com pneumonia. A chamada Doutora, trazemos ali uma criança na Guada. O que aconteceu? Amor, o que for... Mas dá, dá para a gente falar. Dá. Pronto, amor, pronto. Tá quase, tá quase. No cantinho da truqueza já para lá. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Hoje foi o herói da história. Grande homem. Cabeça do papel Que não marcha de pé Não, 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 não. No cartel pega fogo Maria na chora Agora, agora, agora Quando era na chora Vamos, 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 vamos Cabeça do papel Que não marcha de pé Não, 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 não. No cartel pega fogo Maria na chora Agora, agora, agora No cartel pega fogo Quando chegamos aqui dar às crianças o matavixo, depois entrarmos nas salas de aulas. Temos outros programas também para apresentar os alunos. Saber ler, saber fazer desenho e pintura e algumas coisas. A minha mãe é que criou esta creche aqui em Varela e agora ela faleceu. Eu estou a seguir o que ela começou. A minha mãe foi uma pessoa com muita alegria, com um coração muito grande. Ela vinha 15 anos atrás, ela é guineense, então voltou à sua raiz. Temos apoio, o Afecto com Letras, Timor-Leste também nos ajudaram. E depois gente assim, como vocês que agora nos ajudaram com a carrinha. Nós estamos aqui em uma escola para dar alguns heróis. E nós gostaríamos de dar alguns heróis no nome do Empower Network. Porque se isso não foi o Empower Network, nós não estamos aqui. Nós podemos viajar o mundo e fazer a diferença. E por causa disso, nós vamos enviar esses alunos e o que você precisa. Um monte de coisas. Em nome de todos os Empower Network distributores de todo mundo. Por causa disso, nós podemos fazer esse tipo de trabalho. Nós estamos aqui em uma cooperativa que é fundada com um grupo de homens. dos quadros, na área agrícola. A nossa visão estratégica é de prestar serviço às comunidades. E produzir no domínio de frangos, de arroz, por exemplo, óleo de palma, mangas e limas. São as produções que nós programamos no domínio de transformação e valorização de alguns produtos que estão em situação de degradação. Atenção! Um passo, um passo, um passo, um passo agora. Atenção! Destroçar! Destroçar! Atenção! Amém. Estamos fazendo a construção da sede já de dois semanas, mas estamos quase a terminar. Para chamar uma ambulância para aqui custa-nos muito. Agora, com a vossa vinda, agradecemos. Obrigado. Estão aqui os kits todos que esta carapena trouxe desde Portugal, essencialmente o origem da criança conforme foi solicitado por enfermer da Filição Jovem do Quês. Só dizer que obrigado por quem vai pagar e o Deus, nós não temos força para pagar e vocês são nossos parceiros, vamos continuar a abrir a porta para vocês. Nós aguardamos depois que nos façam chegar fotografias sobretudo da felicidade das crianças. Trinta e quatro livros do décimo ano. Ai, que bom! Conforme tinha de livre, temos aqui também compostos com alguns brinquedos. Encontramos dificuldade porque as famílias são carentes, não têm tantas condições de estar nos ajudando para pagar os professores. e agradeço a vocês todos pela visita, por todos esses materiais que vocês trouxeram para a subiança. Muito obrigada! Ao grupo que veio o ano passado, e essencialmente é esses, apesar de ser a todos os leis e milionaires, no final de vocês irem embora, e como os carros, como vocês deram por isso na hora que estavam cá, os mais pequenos, alguns era difícil de entregar. Nessa circunstância, quem cá estava tecido, e é assim que a fundação funciona, agarramos neste dinheiro, fruto dos vossos carros, e compramos esta terra. E nós os consideramos padrinhos deste projeto. Não esqueça de que isto é uma parte de ti, ok? Muito obrigado! Muito obrigado! Muito obrigado! Este é o poço que abrimos, mas ainda não está pronto por causa de pedra. Este é o depósito que preparamos na época da seca para ter água, constantemente, para fazer arredo. Abrimos uma estrada. Quem sai entra no portão, entra aqui e vai diretamente à pequena ilha de pirogas, ilha de pesca. Se Deus quiser, no próximo ano, quando vocês cá estão, vão à pesca. Se o maré estiver cheia. Aqui é a residência. Residência da fundação, não é? É aqui, neste espaço. Este espaço é para fazer um djemberê. Grande. Para depois as pessoas saírem da casa, se quiser fazer comida aqui, se quiser comer aqui, pode vir comer aqui. E esta é a nossa residência. Optamos para viver aqui dentro da granja, em vez de estar fora da granja. Tem cinco quartos e uma sala grande. Dois casas de banho. Em cada um ano atrás, não vai alivar. Umeger nosale até levantar na china deільки. É uma arma que tem onde a gente faz isso. Obrigado. Estas crianças, algumas estão aqui porque estão em um tratamento temporal e saúde estão aqui alguns. Outros são órfãos, outros são considerados meninos irãs porque nasceram com alguma deficiência física, então são considerados na religião tradicional como espíritos malignos. Alguns nos acolhemos porque precisam da proteção. Alguns precisam talvez de cirurgias, mas tudo sempre é fora da Guiné, normalmente na Europa, então não há muitas condições para estas coisas. Quando não esperamos uma coisa assim, de repente chega, decimos só Deus Obrigado. Acho que Deus se manifesta em vocês, em pessoas mais generosas, que partilham conosco, sobretudo que têm um coração muito grande para acolher estas crianças. Nem que seja, foi uma coisa de um dia que tínhamos de ver, mas é muito já para estas crianças. Música Muito bem. Esperamos que esta e estas viaturas irão ser utilizadas para os fins a que se destinam. Música 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 Música